Sentei com o Marcos hoje, que a gente recebeu algumas homenagens aí no estado e cheguei já de manhã cobrando isso, porque no bairro que hoje é a maior falta d'água, que é nesse bairro mesmo, Boa Esperança, onde nós estamos entregando os títulos de 360 casas, é um dos locais que mais falta água. Quando a gente fala falta água em outros bairros, é porque está tendo movimento de asfalto, então isso vem quebrar rede, quebrar cano e às vezes não dá tempo de chegar e fazer tão rápido, então isso acaba perdendo muita água no município e acaba vindo esses problemas nos bairros. Mas estamos lá com essa caixa de 100 mil litros, já colocamos filtro e aí conversei com o Marcos hoje também, porque nós temos mais dois postos artesianos já perfurados e já tem aqui nos bairros, tanto no Barro Preto como dentro da escola agrícola, que já estão tudo organizados, porque aqui nós ganhamos uma caixa de 20 mil litros e estamos esperando chegar e o cercamento. Então isso é custo zero para a prefeitura, mas o diretor Marcos já está vendo com a equipe, vendo essa água para distribuir já direto na rede também. Então está tudo esses estudos. Como vem faltando, alguns bairros têm mais dificuldade de água, hoje pela manhã nós reunimos aqui rapidamente, ele já está com a equipe trabalhando em vários bairros para a gente melhorar essa chegada de água nas casas, porque você sabe que água é tudo na nossa vida. Então isso aí não pode, tem que estar hoje uma cidade estabelecida nisso, porque a cidade vem crescendo e a gente precisamos resolver esse problema de uma vez por todas. Pedir a compreensão e a paciência da população nesse momento, né? Sim, o que a gente pede é que o mundo pede, né? Água, por ser vida, às vezes tem problema em todo o Brasil. Não vou falar no mundo, mas a gente fala nas cidades, hoje já tem, economize água, né? A gente sabe que tem uns problemas, as pessoas às vezes eclamam. Como vou economizar? Às vezes que não tem. Mas quando tem, quando chega essa água com qualidade, e economizando, não precisa gastar água à toa para algumas coisas. De repente, as senhoras de casa sabem mais que eu. Às vezes um simples limpar assim já organiza, né? Mas é fácil para não gastar tanto.